E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Ark galera Saiu agora, rapidamente aí na Play Store galera, a atualização do Ark tá galera Então, olha isso daqui, enquanto eu vou botar pra atualizar aqui galera, vai melhorar Eles tão trabalhando fortemente galera, hoje é domingo Pra vocês terem ideia que a empresa tá focada em melhorar o jogo pra geral 41 megas, é... pesadinho tá galera, pesadinho Mas vamos lá galera, que ó, tem aqui as funções aqui Só que eu traduzi aqui, vou botar ler mais aqui ó Tem uma informaçãozinha aqui, vamos botar um traduzir aqui, beleza Atenção, que o jogo é oficialmente suportado apenas de dispositivo Android Com pelo menos 3GB de RAM tá galera, no meu tá funcionando E o meu é 3GB de RAM, mas eu utilizo vários jogos nele e tá funcionando Claro, ainda tá com um pouquinho de lag, tô na resolução baixa Vocês tão vendo que eu tô postando vários vídeos aí E tá rodando, mas tá rodando, isso daí já é interessante aí que o jogo tá rodando, beleza Vamos ver aqui ó, se não atualizou ainda Mas eu fiz uma tradução pra vocês aqui, tá galera Vamos ler aqui rapidinho ó Novidades das correções ainda estão chegando forte, tá galera Eles tão trabalhando freneticamente aí pra melhorar o jogo pra gente, tá Muitos erros de bloqueio foram anulados, beleza Corrigido problemas onde os jogadores estavam perdendo em gramas E processos corrigido bug com padrão de vídeos Selecione... é que não tem vírgula, não tem nada né galera Selecione restaurar padrões nas suas opções de vídeo e reduzir o atraso Tá galera, eles tão trabalhando freneticamente em cima, tá É... vocês façam o teste, vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem Faça o teste pra ver se vocês vão conseguir agora no telefone de vocês, tá galera De repente com 2GB de RAM vocês consigam baixar e jogar, tá Eu vou deixar o link tanto da PK Puri quanto da Play Store, tá Porque na Play Store quando você não é compatível nem aparece pra você baixar o jogo Já no APK Puri galera, aparece, entendeu Mas quando você vai baixar dá informações de erro, informações que teu telefone não é compatível Não custa nada você tentar e passar por cima de tudo E boa sorte pra geral aí que esse jogo promete, tá galera Eles tão trabalhando, entendeu Essa daqui é a terceira atualização desde o lançamento Então paciência pessoal que vai rodar, tá galera Até 2GB de RAM vai rodar Faça o teste aí no seu telefone e deixa no comentário aí se você conseguiu botar o jogo pra rodar Mais uma atualização, tão de parabéns aí Pelo menos eu estou focado nos inscritos galera Nos inscritos não, nos jogadores de ARK Isso é uma empresa séria, beleza Conto com o apoio de todo mundo aí, deixando o like, compartilhando esse vídeo com amigos de vocês Valeu, tamo junto, um abração Fui 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 Fui